Se a união faz a força, nada como unir para melhor partilhar ganhos. Nesta fase dá-se a conhecer a indicação geográfica de Lisboa, que veio substituir a anterior Extremadura. Um fôlego renovado, que afinal pode também ser entendido como um renovar de uma tradição. A mudança de nome foi o imperativo da produção, foi uma vontade expressa dos produtores e a Comissão seguiu essa vontade e por motivos que têm a ver com a nossa produção, com a nossa proximidade com Lisboa, com a proximidade com os vinhos que eram do termo de Lisboa, porque tradicionalmente, como sabe, os vinhos tinham o nome da barra pelo qual eram exportados. Daí o Porto chamava-se vinho do Porto e não do Douro, portanto ele é produzido a 200 quilómetros do Porto, mas a barra de saída era a barra do Porto, portanto chamavam-se vinhos do Porto por isso. Lisboa teve Lisboa no Andes no século XIX, no século XVIII, no princípio do século XX ainda existiam Lisboa no Andes. Portanto nós apenas retomámos uma tradição que no nosso caso tem séculos. Os vinhos de Lisboa assim se designam agora, querem dar-se a conhecer ao mundo e as ações de promoção começaram pela cidade que lhes dá nome. Em Lisboa, um corteiro no Bar Silk reuniu convidados e imprensa e ainda no Chiado, no Chiado Plaza, até dia 6 de janeiro, será possível comprar vinhos de Lisboa ou simplesmente apreciá-los com tapas. O próximo passo é anunciar aos quatro ventos que os vinhos de Lisboa têm na diversidade de opções claras mais-valias. A região tem diferentes terroares, indiscutivelmente, mantendo essa influência atlântica, tem zonas onde ela é muito mais acentuada, permite termos vinhos brancos com uma ótima acidez e com uma frescura incomparável, temos vinhos leves, permite-nos também ter excelentes tintos, muitas vezes em regiões que são mais protegidas da influência atlântica. Temos Aguardentes, uma região que a única denominação que tem é para Aguardentes, portanto é a Lournien, e depois temos vinhos generosos, temos o generoso Carcavelos, que como referiu, não se extinguiu, graças a Deus, esperemos que por muitos anos ainda se continuem a produzir vinhos de Carcavelos, realmente é uma precisidade, é uma região muito pequenina, mas depois temos o Colares, também uma outra região pequena, com um terroar extraordinário, com umas características únicas, com os seus vinhos de ramisco que são inconfundíveis, uma região para vinhos brancos, Pucelas, portanto que é também uma região centenária, e depois temos os doques da Lenquer, a Ruda, Torres Vedas, Óbidos. Lisboa, agora também nome de vinho, aliás, de diferentes vinhos.